Mas também, né, gente? Ô, Paulo, você tá no rock. Relógio marcou 11h30, certo? Então, vem que chegou a nossa hora. É hora do jornalismo regional na tela da TV Tati SBT. Tudo bem por aí, gente? Por aqui tudo certo. A gente segue juntos até meio dia e meia pela TV e também pela internet no canal da TV Tati SBT no YouTube. Eu vou dividir com vocês agora uma notícia que, pra mim, é um misto de sentimentos. Num primeiro momento, desespero e depois, alívio. Um bebê de apenas dois meses se engasgou, parou de respirar, até que o pai, desesperado, conseguiu encontrar uma viatura da APM. Olha só o que aconteceu. E aí E aí Obrigado.